Boa noite galera Vou apresentar mais um trabalho concluído Faquinha feita de Disque de arado 4mm de espessura 19cm de lâmina Cabo dela é toda chifre bovina Tem uma moeda de 1978 Pelo menos fino de corte Não sei galera Se inscreve no canal Deixe seu like Até o próximo vídeo